O protocolo... Então, a gente está botando a academia do jeito que é, né? Do jeito que a gente quer que ela seja. E aí a gente fez um parecer comum de toda a banca. E aí eu vou fazer a leitura desse parecer. Não vou fazer a leitura da árvore, que é mais chata. Vou fazer a leitura do parecer que é mais rápido. O texto de tese, semestre de Antiano Peçanha, o mestre cobra-mança, nasce antológico como mais uma referência para a pesquisa sobre Caduera Angola, no engolo, com caráter metodológico inovador, com conteúdos inéditos e argumentação consistente. A banca sugere, no entanto, revisão de todo o texto, tanto gramaticalmente como das referências bibliográficas. Por unanimidade, após a revisão, a banca indica o texto para a publicação. Vemos um doutor! Aplausos 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 Agora você senta os problemas.